10 anos mais tarde, o calendário aguarda por uma data muito marcante. Depois das 12 passas da contagem decrescente, do fogo de artifício, dos festejos nas ruas, o mundo sustém a respiração. O primeiro segundo do ano 2000 é vivido com alguma ansiedade na ameaça do tão famoso bug do milénio. Surpreendentemente, é inofensivo, depois de toda a onda de pânico coetivo, a montanha pariu um rato. É verdade, já nada nos impedia de sonhar com o futuro. Também uma nova geração de apresentadores chegava ao festival RTP da canção. Aqui, Rita Ferro Rodrigues e Gaspar Borges. Entretanto, a asa fama que se vive neste palco tem mais a ver com a oitava canção, que nos irá conduzir a um mundo virado ao contrário. Um mundo virado ao contrário. A canção número 8 propõe-nos sonhos mágicos. Autor da letra, Maria da Conceição Nortes. Autor da música, Gerardo Rodrigues, que também é o orquestrador. Intérprete, Liana, dirija o orquestra, o maestro Armindo Neves. As vezes o sonho que faço, o mundo girar ao contrário. E parar por um momento, num olhar de uma criança, que é livre como o vento da mudança. As vezes o sonho é que tu, também tens o mesmo sonho. Onde é tudo tão diferente, mas as vozes são iguais. E na música se sentem os sonhos reais. Vem fazer o sonho ser um mar sem fim. Um doce olhar, apagar o medo, a dor. Magia, sim, apenas por amar. Quero ver acordar o novo amanhecer. Onde é tudo tão diferente, mas as vozes são iguais. E na música se sentem os sonhos reais. Vem fazer o sonho ser um mar sem fim. Doce olhar, apagar o medo, a dor. Magia, sim, apenas por amar. Magia, sim, apenas por amar. Onde é tudo tão diferente, mas as vozes são iguais. A só olhar, apagar o medo, a dor. Magia, sim, apenas por amar. Por amar. Onde é tudo tão diferente, mas as vozes são iguais. Por amar. Amém.